Música Pessoa, não solta não Respira, respira Cachorro vai soltando Isso Agora é mais embaixo, não pressionado Aí só de novo, repete, repete Vamos lá Ó, esse passo de saída É meio passo pra sair da sobra Meio passo pra sair Isso Isso, meio passo de saída Meio passo E o Jeff E o Jeff Tirou, tirou e vai pra cima Isso Davi, a pressão é sua Vamos lá Isso Isso Vamos lá Vamos lá Davi Ele ficou bem perto Isso Desce em cima Isso Isso Responde 2 e 3 Isso Solta o ombro Solta o ombro Solta o ombro Levanta a mão Isso Agora o ombro todo Solta o ombro Solta o ombro Boa Embaixo repete Embaixo repete Vamos lá Viva Boa Embaixo 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 Bate um Aí É difícil Aí Aí Vem para o ombro Boa Já vem Doce Doce Boa Ei Ei, vem, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. E a chocada é o negócio. A gente está vendo, a parada, a gente está vendo, a gente está vendo, a gente está vendo. E a divindade é mais que isso. Valeu, você diminuiu, você diminuiu o espaço. Vai passar, vai passar, que eu venho para você. Olha você agora. Trabalho. Trabalho. Vai. É aí, é sempre. Vamos começar no fogo. Vai sentar, vai sentar. Vai estremendo. Aí. Vai lá embaixo, Davi. Vem fechando, vem fechando. Não dá espaço não. Vai sentar assim. Vai sentar assim. Vai voltando reto. Vai voltando reto. Isso. Isso. Está subindo já. Ele vem de baixo, Davi. Não dá espaço. Vai lá. Está respirando aí. É do fogo. Isso. Vai na cabeça. Vai para baixo, vai na cabeça. Respira. Isso. Respira. Confira. Vai. Isso. Enquanto você respira, não respira. Vamos lá. Vamos trabalhar. Isso. 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 Bora, Davi. Vai pegando em baixo todas. Tem que repetir em baixo. Isso. Isso. Repete. 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 Esperando todo. Vamos jogar reto em baixo agora. Reto em baixo. Reto em baixo. Olha o crush. Bora, Davi. Isso. Vamos repetir. Joga assim reto em baixo. Paca a mão para baixo. Sobe, sobe. Vamos lá. De so Depende. Vai. Pastor Guia me, sobe, assim em baixo. Tenho reto em baixo pelo jovem. Ficou bem. Putz embaixo. Aí. Boa. Ó Davi. fábrica, socbra simsal. Obrigado por você, cara. Aonstratura, Fica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer um pouco de trabalho, a gente vai precisar, não existe, a gente vai precisar, não esquecer o que eu gosto. Vamos lá, leva ele, não precisa de andar, vamos lá, dá na cabeça, pode prazer, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É só eu dar água! O chusso que vai dar então já tá! Vai dar água! Bota! Vamos pra lá! Eu tava aqui! Quase! Isso aí! Quase! 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 Vai! 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 Vem! 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 Olha! E ai, eu não acho uma dor, mas eu não acho que ele tá ali, não acho que tu é assim. Sai daí! Bota da Liga, bota da Liga! Cuidado, coloquei! Sabe ele na volta? Bota lá. Vai na alta, ae! Fica ali, pegue! Fica ali! Ficou! Ficou. Ficou. Vai na alta! Ficou! Ficou. Ficou! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.